Vida feliz na roça que é de noite que é de dia Do roçado a velha choça onde tudo é poesia O poeta sertanejo repica a viola e violão Cantando lindo sorfejo as modinhas do sertão Caboclo roceiro vive no sertão Com moia e fio sua plantação A roça de mil e seu alazão Seu ranchinho novo pra lá do Espigão Domingo e dia santo vai no Catira A moda bonita o povo admira Disfarçando a mágoa na viola caipira O verso é saudosa, morena suspira No dia de chuva o riacho espalha Vai na pescaria quando não trabalha Acende seu pito e nada atrapalha Caboclo é feliz no seu rancho de paia Caboclo é feliz no seu rancho de paia O Brasil Caboclo é feliz no seu rancho de paia A tarde são preces, a noite é poema, o luar de prata, amanhã serena. Tudo é poesia, cabocla morena.